Ah não, gente, olha isso, um falso cural de milho low carb para você que é diabético, gosto de mingau de milho, mas aqui dentro não tem milho, proteico, porque na verdade esse é um mingau feito de ovos, uma receita fora da caixa que não vai elevar a sua glicemia, tem segredinho para ele ficar lisinho assim e cremoso e eu conto tudo para vocês no vídeo. E fica comigo até o final que eu vou provar esse mingau junto com vocês e vou dar a minha opinião sincera se esse mingau fica com aquele cheiro, gosto residual do ovo. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! Para fazer essa receita é muito simples, nós vamos precisar de dois ovos, eu ainda estou com o fogo desligado, vou colocar os dois ovos na panela, aqui estou fazendo uma porção de mingau. Vou adoçar utilizando o adoçante da minha preferência, esteve a 100%, vocês podem utilizar o adoçante da preferência de vocês, vou utilizar duas medidas cheias, eu gosto de utilizar uma medida cheia para cada ovo. Como estamos utilizando dois ovos, vou utilizar duas medidas cheias, mas é a gosto, se vocês quiserem mais docinho é só aumentar na medida. Eu indico essa marca Colorandina, bem pouco adoça, não deixa gosto residual na receita e não gera desconforto gastrointestinal. Vou utilizar o extrato natural de baunilha, meia colher de chá, totalmente opcional, mas deixa um gostinho na receita. Se vocês não quiserem, pode usar raspinhas da casca do limão ou raspinhas da casca da laranja, também fica uma delícia. Meia colher de chá, 2,5 ml. Um quarto da xícara, 60 ml de leite de coco sem açúcar, então observem aí o rótulo, caso vocês usem leite de garrafinha, pode ser o leite de coco também ao natural. E um quarto da xícara, 60 ml de água. Com o fogo ainda desligado, vou misturar bem os ingredientes. Aqui é interessante um foyer, porque vamos ter que mexer o tempo todo esse mingau. E lembrando que eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo para vocês o link dos meus materiais digitais. Para quem deseja aí a remissão do diabetes do tipo 2, que é possível ter um controle melhor glicêmico e também diminuir medicamentos. Prontinho, aqui está bem misturado. Agora vou ligar o fogo no mínimo e vou mexer. Por que o fogo tem que ser no mínimo e a gente mexendo o tempo todo? Porque aqui tem clara e a clara em temperaturas muito altas, ela vai solidificar de uma vez e vai gerar gruminhos no mingau. Então aqui o mingau tem que ser aquecido aos poucos. E a gente fazendo esse processo, por isso que um foyer é importante. Porque ele envolve melhor a mistura, o mingau ele vai aquecendo aos poucos, gradativamente. E aí ele não vai formar gruminhos, ele vai ficar bem cremoso. E essa mesma receita dá para a gente fazer em uma versão salgada. Eu utilizaria outros ingredientes e daria para a gente ter uma consistência aí de um anguabaiana low carb. Se vocês querem que eu passe essa receita na versão salgada, deixe aqui nos comentários que eu ensino para vocês. Observem que na lateral ele começa a formar um creme. E é isso que vai acontecendo em todo o mingau. Ele vai ficando mais cremoso e não formando grumos. Então o único segredinho aqui é misturar e fogo baixo. Não tem mistério. Ele vai formando uma nata na lateral, olha. Vocês estão percebendo que em momento algum o mingau chegou a ferver, borbulhando? Ele está saindo fumaça, mas numa temperatura mais amena. A clara vai cozinhando aos poucos e engrossando esse mingau. Observem que agora ele está saindo mais fumaça, a temperatura está mais alta. E é agora que a gente percebe ele engrossar. E vocês podem optar por ele mais líquido ou mais cremoso. Eu gosto dele mais cremoso, mas não tanto. Olha como que ele já mudou a textura. A partir de agora, vocês escolhem a textura que vocês querem. Olha essa textura bem cremosa. Eu gosto dele assim, tipo cremogema. Observem que ele não formou grumos. Aqui, se vocês quiserem mais cremoso, é só deixar mais tempo ainda no fogo. O processo para ele ficar nesse ponto foi num total fogo baixo de 5 minutos. Bem lisinho, bem cremoso. Perfeita a textura desse mingau. E vou mostrar para vocês a textura de um mingau em alta temperatura. Eu deixei secar bem. Esse eu cozinhei em fogo bem alto. Metade do tempo, porém, ele fica assim. Agora vou transferir para um potinho e salpicar canela. Que eu acho que super combina. Vocês podem comer quente assim que sai do fogão maravilhoso. Ou frio, como se fosse uma sobremesa. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha a cremosidade desse mingau. O cheirinho, gente, maravilhoso. Um cheiro de canela. Tem ali a essência de baunilha. E o ovo, quando cozinha, ele perde aquele gosto característico. E outra, a gente misturou muito. Então, isso faz sumir aquele cheiro característico do ovo. Mas vamos provar. Nossa! Receita de milhões. Simplesmente delicioso. Muito cremoso. Zero gosto de ovo. O que fica marcante aqui é a cremosidade. No fundo, um gostinho do leite de coco. A baunilha e a canela. Quando a gente mistura todos esses sabores junto com a textura. E também o visual. A gente sente que a gente está comendo um cural. Desses que a gente faz com milho. Parece um cremogema de baunilha. Lembrando que vocês podem colocar raspinhas da casca do limão. Raspinhas da casca da laranja. Se quiserem, podem também fazer tipo um cremogema com cacau 100%. Sabor chocolate. Variar o sabor desse mingau. E coloca aqui nos comentários se você fizer essa receita. O que você achou. Eu amei. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo dessa receita. Compartilhe com algum diabético que precisa conhecer essa estratégia. Para um café da manhã mais proteico. Comendo ovos de forma diferente. Faz toda a diferença a culinária no controle glicêmico. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Aquela força. E se você ainda não é membro. Eu te convido a apoiar esse canal. Fazendo parte do clube de membros. Eu deixo o link fixado aqui. No primeiro comentário do vídeo. Para você. Caso você queira fazer parte dessa comunidade. E me segue também nas minhas outras redes sociais. No Instagram e no TikTok. Eu deixo aqui para vocês também. Fui. Apenas façam.